Em março, na revista ESPN, conheça Bruno Sena, um sobrenome respeitado e de muitas expectativas. A regra do novo líder e capitão Luiz Fabiano é clara, ganhar, porque sempre é gols, dinheiro e polêmicas. A relação de amor e ódio entre a Inglaterra e Balotelli, especial Londres 2012. O esporte olímpico brasileiro nas mãos de Magic Paula, nas suas mãos. Na revista ESPN. A revista ESPN.